Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Regeneração iminente. Ah, nós estamos dando juntinho também agora, é? Uhum. Filha da puta. Eita, aqui vem quatro. O cara me matou com um soco. Nossa. Zona perdida. Ah, eu te cedei, caralho. Que merda em. Fiz um strike ali mano. Foi. Fiz um strike aqui. Perdeu da zona. O sessão de mulher quer encerrar. Mata, mata, mata esse cara ai. O cara pegou todas as shards aqui. O cara. Ah, o fim dela. Queda de poder. Apurando a zona. Zona pacificada. Começou. Perdeu da zona. Perdeu da zona ai. Segurei bem lá ainda. Porra maluco. Perdeu da zona. Zona perdida. Ei. Caralho moleque, morri muito fácil aqui. Uma demoníaca eminente. Curando a zona. Uma demoníaca surgiu. A união. Sem ferro inimigo surgiu. Brigador. Zona pacificada. Zona perdida Meio caminho para a derrota Pô, estão em poucos ali Aí, mano Regeneração surgindo Regeneração largada Regeneração Capturando a zona Tô tolte Pegou ele, bro Toma-se Essa atropelada Ah, puta que pariu A gente tem que pegar aquela zona A gente tá mais fora dela Que nessa Então Toma-se Essa zona Puta que pariu Puta que pariu É, moleque Dez pontos restantes É, moleque Ah, tem o último ainda Caralho, moleque A gente não ganha Um desses Desses caras, não? Difícil, hein? Merda, hein? Então toma Essa frangada Toma essa frangada É fácil Toma essa frangada Filha da puta 17 execuções Tá bom Tá bom Tivei captura as duas Defesa Ó, tá Goleiraça aqui Seis defesa Só vem Seis defesa, cara Verdade, ó Tô bom também Não, na verdade Essa seis defesa Foi na hora que eu tava com o demônio Ó lá, ó Seis execuções de demônio Eu peguei os caras Enfileiradinho ali Eu levei uns três Uma hora ali, mano Arena de clãs Os caras vão Quero jogar Infernobol, cara Fala sério Não, bora Sabe desse grupo aqui Infernobol Luz em equipe Esse aqui sim Esse aqui sim Eu não acho nada Eu não acho nada Mas Eu não acho nada